Quem era Neville Goddard? Neville Goddard nasceu no dia 19 de fevereiro de 1905 em uma pequena ilha em Barbados e faleceu no dia 1º de outubro de 1972, aos 67 anos. Filho de Joseph Nathaniel Goddard e Williamina Winkinson, era o quarto filho em uma família de nove meninos e uma menina. Em setembro de 1922, Neville se mudou para os Estados Unidos para estudar artes cênicas e enquanto estava em turnê com o seu grupo de dança na Inglaterra, tomou gosto pela metafísica. Os primeiros contatos de Neville Goddard com a espiritualidade surgiu após uma conversa com um escocês que lhe emprestou alguns livros sobre os poderes da mente. Após a nova descoberta, ao retornar para os Estados Unidos, ele deixou a indústria do entretenimento e passou a se dedicar integralmente ao estudo dos aspectos da mente e do espírito. Como Goddard conheceu Abdullah, seu mentor? O interesse se intensificou após conhecer Abdullah, que pregava uma forma de cristianismo ancestral. Após a insistência de um amigo, Goddard acabou indo assistir a uma pregação de Abdullah. Ele não estava tão impressionado com o que ouvira durante a palestra, até o momento em que o palestrante o surpreendeu, dizendo Neville, você está há seis meses atrasado. Os irmãos me disseram, há seis meses que você viria. Eu vou ficar aqui até que você aprenda tudo o que eu tenho para lhe ensinar, e então eu partirei. Abdulla não só conhecia seu nome, mas também sabia que um dia o encontraria em sua palestra. Neville Goddard descobriu mais tarde que os irmãos mencionados por Abdullah eram seres de luz, que uma vez se encararam como seres humanos, acabaram de tocar todas as partes no jogo da vida, e, em última análise, transcenderam a terceira dimensão, quando quebraram a roda da recorrência. Apesar de ansioso para partir, Abdullah treinou Neville por sete anos, ensinando-lhe o significado esotérico da Bíblia, e praticando a criação consciente, dia e noite. Após viajar pelos Estados Unidos, Goddard acabou se estabelecendo em Los Angeles, e, a partir dos anos 50, passou a ministrar uma série de palestras na rádio, televisão, teatros, auditórios e outros locais públicos. Antes de falecer, Neville já havia ensinado muitas pessoas a manifestarem o que quer que o coração delas desejasse. Algumas delas se tornaram extremamente ricas, outras se curaram de todos os tipos de doenças, incluindo o câncer. Goddard deixou sua marca na história e inspira, até hoje, milhares de pessoas por todo o mundo. Ensinamentos de Neville Goddard Neville Goddard passou a sua vida a ensinar o que hoje conhecemos como a lei da atração. Ele foi um professor profundamente influente. Dedicou-se a ilustrar os ensinamentos da verdade psicológica, escondida nos ensinamentos bíblicos, e despertar a consciência do verdadeiro significado que os antigos pretenderam trazer ao mundo, mas que precisaram ocultar a verdadeira mensagem apenas a aqueles que alcançaram o entendimento durante uma época de tantas guerras e perseguições em meio à antiguidade. A técnica de Neville Goddard para a manifestação do desejo A técnica a seguir está no material fora deste mundo, uma palestra de Neville e deve ser usada para manifestar aquilo que você deseja. Primeiro, defina o seu objetivo. O que exatamente você quer manifestar? Seja claro. Segundo, a imagem mental do evento. Construa um evento que você acredita que irá encontrar após o cumprimento do seu desejo. Algo que terá a ação de si mesmo predominante, um evento que implica o cumprimento de seus desejos. Terceiro, induza o seu estado de consciência e mobilize o seu corpo induzindo-o a um estado de consciência semelhante ao sono. Mentalmente, sinta-se dentro da ação proposta. Imagine o tempo todo que você realmente está executando a ação aqui e agora. Há um áudio deste material aqui no canal J. Carlos de Andrade CLW e mais outros que descrevem tais técnicas como o de título Qual é o seu desejo? Algumas frases de Neville Goddard 1. Sempre que seu sentimento está em conflito com o seu desejo, o sentimento será o vitorioso. 2. Uma mudança de sentimento é uma mudança de destino. 3. A vida não comete erros e sempre dá ao homem aquilo que o homem se dá primeiro. 4. Você pode se mover para qualquer estado porque todos os estados já estão completos. 5. Então eu vejo o meu sonho e preciso aprender a morrer para o que sou para viver de acordo com o que quero ser. 6. Estar consciente de ser pobre enquanto ora por riquezas é ser recompensado com aquilo que você está consciente de ser, ou seja, a pobreza. 7. Atreva-se a acreditar na realidade de sua suposição e observe o mundo desempenhar seu papel em relação ao seu cumprimento. 8. Ignore as evidências dos sentidos e assuma o sentimento de desejo cumprido. 9. O poder que existe dentro de você que te permite formar uma imagem mental é o ponto de partida de tudo o que existe. 10. Se a realização da sua oração produz em você um sentimento definido ou um estado de consciência, então inversamente este sentimento definido ou estado de consciência irá produzir a reação da sua oração. Manifestações de Godard Desta vez vou falar sobre uma das manifestações de Neville Godard. na realidade de um de seus irmãos Vitor. Certa vez Vitor decidiu usar a lei para manifestar um edifício específico. Para isso ele simplesmente passou a imaginar o nome da família de Godard no letreiro do prédio todas as vezes que passava por ele. Dois anos depois de fazer a visualização um estranho comprou o edifício e sem exigir um único centavo o presenteou. A família mais tarde vendeu o edifício se tornando uma das famílias mais ricas de Barbados. Neville também conta que certa vez se teletransportou visualmente para a casa de seu pai em Barbados enquanto ainda estava fisicamente em Nova York. Sua irmã ouviu exatamente ao mesmo tempo em que ele imaginou isso acontecer. Ele escreveu uma carta onde corroborava o que havia sido feito. Se você ama assuntos voltados ao poder da mente, a lei da atração, sei que vai gostar do conteúdo deste artigo. Siga estas três técnicas de Neville Goddard. A técnica da rosa. Esta técnica será muito eficaz se feita antes de ir dormir. Na verdade, antes mesmo de pegar no sono. Porém, você também poderá colocá-la em prática em um momento em que se sentir relaxado, após o almoço, quando for tirar uma soneca, por exemplo. E como fazer? Feche os olhos e imagine uma rosa em sua mente. Com o uso da imaginação, veja-se tocando e segurando a rosa. Agora, perceba seus mínimos detalhes, os espinhos, a textura das pétalas, o tamanho da rosa, as folhas, tudo. Você pode escolher a cor de sua preferência para a flor, vermelha, amarela ou branca. Qual é o tom de verde das folhas? Quanto mais vívida for a sua visualização, melhor. Não se imagine fazendo isso no futuro. A proposta dessa visualização é imaginar que você está segurando a rosa neste exato momento. No momento da visualização, você precisa sentir que a rosa está em suas mãos. Use ao máximo os seus sentidos. Qual o aroma exalado pela flor? Busque sentir esse detalhe. É como a fragrância de um perfume ou é mais para o aroma de uma rosa mesmo? Ao segurá-la, você escuta algum tipo de barulho? Quanto mais vívida for a sua visualização, mais poderosa será a manifestação. Faça este processo por uns três dias seguidos e aguarde. A rosa será manifestada na sua realidade. E como a rosa vai aparecer? Você não necessariamente vai ganhar uma rosa. Pode ser que veja em algum lugar uma rosa muito parecida com a de sua visualização ou que tenha algum tipo de experiência envolvendo uma rosa. Talvez alguém comente que ganhou uma rosa exatamente como esta que você imaginou. também pode acontecer de você visualizar uma rosa de uma cor e aparecer outra. Isto não importa. O importante neste momento é manifestá-la. Quanto mais fizermos este exercício, mais fé sentiremos em nós mesmos e melhor ficaremos em manifestar aquilo que desejamos na nossa realidade. Uma nota. Existem pessoas que manifestam desejos com muita facilidade. Já outras têm mais dificuldade em alinhar-se frequencialmente ao desejo. Caso não dê certo de primeira, não desista, persista que a rosa se manifestará. A técnica da rosa era compartilhada por Neville em suas conferências como prova do poder de manifestação. Ele pedia às pessoas que colocassem o exercício em prática e retornassem para compartilhar seus resultados. Depois explicava que da mesma forma que eles haviam conseguido manifestar na realidade a rosa, poderia então manifestar qualquer outra coisa. Godard pedia para que o objeto visualizado fosse a rosa por ser algo extremamente simples. Quando vamos cocriar algo maior, por vezes nos esbarramos em crenças limitantes formadas por nossa mente consciente. Coisas menores geralmente são entendidas por nossa mente como mais fáceis de conseguir. as tesouras de poda da revisão Este segundo exercício foi ensinado por Neville em uma conferência intitulada The Pruning Shears of Revision feita em 1954. E como fazer? Para esta técnica Neville recomenda que no final de cada dia antes de pegar no sono ao deitar você pense nos acontecimentos do período. Se algum acontecimento não tiver sido como você queria o repita em sua mente de modo que o emocione sinta-o agora recrie os acontecimentos em sua mente exatamente como gostaria que eles tivessem acontecido desta forma você estará limpando a frequência daquele dia e emitindo um novo sinal e uma nova frequência para o dia seguinte. Uma nota este processo de ressignificação é muito poderoso. Não há como mudar o que já passou mas podemos ressignificá-las internamente trocando sentimentos e mudando a nossa visão do acontecido. à medida que ressignificamos o acontecimento na nossa mente nossos sentimentos também são alterados gerando uma nova frequência vibracional e atraindo situações semelhantes ao novo estado vibracional. ao deitar-se antes de dormir precisamos cuidar bem de nossos pensamentos já que há uma diminuição uma baixa frequência na nossa mente consciente facilitando a entrada de novas informações em nossa mente subconsciente. A técnica da escada Esta terceira técnica de Neville também tem como finalidade provar que a sua imaginação cria a sua realidade. E como fazer? Inicialmente antes de adormecer quando estiver bem relaxado escolha uma posição incomum para se deitar. Uma posição que você geralmente não utiliza. Se você costuma dormir com o corpo virado para o lado direito por exemplo desta vez virará para o lado esquerdo. Feche os olhos e imagine uma escada bem na sua frente. Agora estique sua mão esquerda imaginária e pegue o lado esquerdo da escada. Faça o mesmo com o lado direito esticando o braço direito imaginário e segurando o outro lado da escada. Imagine-se agora levantando o pé esquerdo e colocando-o no primeiro degrau. Coloque um impulso para cima e comece a subir a escada em sua mente. Quando você chegar ao topo da escada, desça e suba novamente. Você fará este processo de subir e descer até que adormeça. assim como no exercício da rosa, procure imaginar o máximo de detalhes. A textura da escada, o comprimento da escada, o material de que é feita, a sensação ao tocá-la. Novamente, quanto mais vívida for a experiência melhor. No dia seguinte, você deverá escrever em um papel a seguinte frase, eu não vou subir uma escada. Coloque o papel com a frase na sua carteira. O importante é sempre que abrir a carteira, ver e ler o que você escreveu. Você também deverá escrever esta frase em papéis menores e colocar em todos os lugares que mais acessa, no espelho do banheiro, na porta da geladeira, na sua escrivaninha, na cabeceira da cama. Desta forma, você saberá dia e noite que não subirá uma escada. Leve a sério ao dizer que não subirá a escada. Por no mínimo três noites, repita mentalmente este exercício. Imagine-se subindo e descendo a escada com o máximo de clareza que conseguir, ele, ao longo do dia, depare-se com a frase eu não vou subir uma escada espalhada por toda a casa. Após três dias fazendo este exercício, você acabará manifestando o acontecido na sua realidade. Inevitavelmente, subirá uma escada assim como mentalizou. Uma nota. Assim como expliquei em outros materiais, o universo não computa as palavras nem, não ou nunca. Portanto, sempre que você lê a frase eu não vou subir uma escada, está verdadeiramente dizendo eu vou subir uma escada. Assim como no exercício da rosa, a escada foi escolhida por Neville Goddard por ser algo considerado por sua mente racional, como algo simples de se materializar. Ela funciona para que você perceba o poder que existe em sua imaginação. Da mesma forma que você pode mentalizar uma escada, uma rosa ou ressignificar um acontecimento, poderá manifestar na sua realidade qualquer outra coisa. Pratique as técnicas de Neville Goddard apresentadas neste artigo e depois a utilize para manifestar qualquer outra coisa. Basta trocar a imagem da escada ou da rosa pelo seu desejo de manifestação. Por fim, caro ouvinte do canal J. Carlos de Andrade CLW, vocês devem ter percebido claramente que toda a ideia sobre imaginar e criar amplamente difundida por Neville Goddard está plenamente alinhada aos conceitos e princípios descobertos e comprovados pela física e a mecânica quântica desde os meados do século XX. Hoje temos a comprovação científica de que o observador eu, você, cada um de nós somos os responsáveis diretos pela realidade manifestada em nossa vida. Todas as obras publicadas neste canal exaltam estes princípios quânticos com obras de de Neville Goddard Joe Vitale Joseph Murphy Honda Byrne Greg Braden Amit Goswami Mikio Kaku Osni Ramos entre outros tantos autores não menos importantes. A leitura deste material é amadora de J. Carlos de Andrade e para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade CLW no Youtube. Se puder, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe. Muito obrigado e um forte abraço quântico. Amém.